E aí Achei a mão que expande, porque expande para o termo mais para enxugar a mão mesmo, é raro enxugar a vasilha de banco de prazo. Livezinha aqui da tarde. Fichar agora que tá. Fiz café e fichar. Tomar um copo de chá. Um copo de chá. Esse chá ficou bem fraquinho. Ficou muito fraquinho esse chá. Ah, tá ligado. Tá ligado. Já deixa o joelho e compartilha com seus amigos. Esse negócio aqui tá ligado muito, ó. Vou ver se o pão vai enrolar daqui a pouco. Vou levantar ela. Tá ligado. Obrigada. Tchau. 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 Virei pra cá, querida, minha gente. Não tô conseguindo encontrar, doutor Ipeto, eu tô precisando, tá vendo que eu tava levantando assim, eles mudavam o jeito de fazer live, agora só dá pra fazer live assim lá no telefone de lá, virado. Olha o telefone de bateria. Verdade, né, Nelson? Eu tava ali conversando com o universo, falei, ué, que negócio é esse, universo? Ó, libera aí, universo. Você sabe que o universo escuta a gente, né, gente? Se você falar pra ele o que você quer, ele vai te dar. Bate com papo, falei, agora de tarde com o universo, ou é eu, hein? Negócio é esse? O universo esqueceu de mim ou vai? Pode não, ué? Não, ué, 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 ué. Tá louco deus dar. O xixar ficou fratinho. eu fiz esse chá, era umas três, acho que não era nem três outros. Eu gosto muito de chá. Bati um papo com o universo ali, ué, porque ele já tem tanta pra ficar não, eu e não. Faz, faz vídeo, não sobe esse visu, não dá certo, o vídeo poderia dar uns visu a mais, ele não deixa passar, não dá um comercial, fica difícil, né? Vamos ver o que o universo tem pra mim, se ele vai melhorar meus canais, se ele vai fazer com que eu ganhe um prêmio grande. Tem que ver que tá, não dá pra ficar, né? Empacada. Empacada. Dá pra ver mais do que não. Hum, tá bom, Pedro. Né? Porque do jeito que tá, misericórdia. É, Rubens? Hum, muito bom descansar, né? Bom, né, descansar agora, né? Agradecer, Papai do Céu, pelo dia de trabalho, né? Quantos filhos aí trabalhando e não tem um trabalho. Eu preciso e gostaria de trabalhar. Na minha profissão eu não aguento mais. Ver se eu acho uma idosa ou uma idosa pra me olhar. Eu tenho um pouco de experiência. Sei aplicar insulina. Eu só não sei aferir pressão. Tenho paciência, sou carismática. A senhorinha que eu olhei, ela, ela me adorava. Ela não gostava da outra, não. Na outra ela batia. Ele me ia lá, ela gostava de mim. Quantos me saí de tá trabalhando? Não pode, né, gente? Não acho emprego. Eu tô com vontade de voltar com os meus vídeos de novo. Vocês acreditam? Eu tô com vontade de voltar com os meus vídeos. Eu gosto de pirraçar essas mulheres que ficam aí, é... Fazendo denúncia dos meus canais, que ficam implicando comigo. Eu adoro. Adoro pirraçar elas. Vou criar um canal só pra mostrar. Mostrar os dentes. Ô, Glória. Tá zental. Ele tá de fraco, mas tá uma delícia. Então, gente, é isso. Eu vou tomar um banho que eu vou... Vou ter que ir ali na casa da minha irmã e entregar esse negócio a ela. E eu não vou sair na rua com esse vestido, não. Eu já vou jogar uma vez no corpo e tirar esse vestido. Ué, você nunca tinha visto elas? Sério? Que você gostou? Agora sim. Agora você descobriu elas? Ah, Maria, sério? Então, você vai enfiar ele, você sabe de onde, né? A bateria pode acabar. Ô, bateria que me pirraça. Gente do céu. Oi, Samuel Fonseca. Fonseca. Teve um menino lá no WhatsApp, ele falou que chegou na minha live ontem e eu nem percebi. Uai, gente, não é todo mundo que dá pra ler, não. Mas, se você chegou, deu boa tarde e eu não consegui responder, é porque eu não vi mesmo. É, acho que tá tudo aqui, eu já vi, ó. Então, é isso, gente. É uma livezinha, né? Bem rapidinha. Com comercial ou sem comercial, ela vai ficar aí. Eu não vou tirar. Eu já tô de... Tô de peito cheio já, porque o saco eu não tenho, né? Tô de peito cheio. É um pé no peito esse negócio. Então, eu vou ficando por aqui. E... Eu vou ter a mesma pra carregar, depois eu lá abro outra livezinha em outro momento. Tchau. 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 Tchau.